Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Artworks nesse projeto da Alphacomelton. Estamos aqui com o Henrique, para quem está acompanhando essa série, sabe que ele é o técnico da EasyTech aqui em São Paulo e veio para trazer mais informações técnicas a respeito dos produtos da EasyTech, beleza? Nesse vídeo aqui chegamos a tão sonhada parte, que faz toda a diferença no processo de revitalização, que é o processo de cuidado e correção da pintura, beleza? Para isso nós vamos utilizar a linha da Alúmina, da EasyTech e o Rafa vai falar um pouquinho mais a respeito. Fala pessoal, então gostei de estar apresentando a nossa nova linha de compostos e boinas, é a linha Alúmina. Ela é composta por três compostos, 1.200, 2.500, 3.500. Todos os compostos são fabricados pela Shol, sob nossa encomenda, tem vazado aqui no Brasil. É uma linha super fácil de entender, tá? Forte, refino e lustro. Elas são muito bem lubrificadas, muito fácil de trabalhar com elas. E por ser fabricado pela Shol, tem também a tecnologia IPT, é aquela que o abrasivo de corte, ele começa grande, e à medida que você vai fazendo o corte, ele se quebra, tornando-se menor e dando um bom acabamento, tá? Então você começa fazendo o corte mais pesado e sem tirar a boira, sem trocar o composto, você consegue dar um bom acabamento já na peça para a próxima etapa. Na parte de boiras, uma de corte, uma de refino, uma de lustro. E a parte mais legal aqui da parte das boinas é o seguinte, atrás tem uma pequena cola. Então de acordo com o verniz que você pegou e de acordo com o defeito que você quer remover, já tem a cola da boina que você pode estar utilizando para esse serviço. Vai facilitar bastante o seu trabalho de fazer o setup no carro. Já vem a cola pronta aqui. Vou usar o carro para ver. Pessoal, estou aqui com uma boina que a gente está usando aqui no processo de polimento. A boina fica suja e a gente sabe, né? Se a boina fica muito carregada, começa a atrapalhar o nosso processo de trabalho. Então como é que a gente limpa a boina no final do dia ou até mesmo no meio do processo? A gente tem um fixpad. É um limpador instantâneo de boinas. O uso dele é extremamente simples. Você pega a boina suja, o rifa, o produto em cima dela. Deixa aí 30 segundinhos mais ou menos. Vai dar para ver que o produto aqui vai começar, onde tem uma quantidade maior de produto, vai começar a derreter o composto na verdade. Esperou os 30 segundinhos. Isso aqui é o balde de separação de partículas. Muito obrigado. A gente está usando dois filtros aqui para dar altura. O que a gente vai fazer? Deu os 30 segundos. Põe na rotação mínima da sua politriz. Vira aqui para limpar. Você pode ver que já soltou a boa parte do produto. Dá para ver aí? Está limpinha. Solve o giro. Tira o excesso de água aqui e a gente vai lá no torneador para secar a boina. Vamos lá. Vamos lá. A boina já está seca, como vocês podem ver aqui. Só que para garantir, para a gente continuar utilizando ela, boa. Está vendo? A metade seca, a metade úmida ainda. Dá para ver, né? Boina pronta para uso. Yeah! A gente está fazendo um mascaramento aqui para poder fazer o polimento. Isso aqui é marca de boina, que alguém que poliu aqui antes, deixou. A gente faz um mascaramento justamente para a boina não pegar nas partes plásticas. Só que isso aqui, não sei se vocês lembram, a gente lavou várias vezes esse pedaço aqui. Isso aqui não vai sair com lavagem. Vou ensinar como é que remolge. Fix Pad. Isso aqui é o nosso limpador de boinas. Põe um pouquinho aqui na microfibra. E esfrega. Beleza. Aqui a gente passou o revitalizador, já volta o aspecto 100% original. Então, vamos voltar a fazer o mascaramento, para a gente não passar com a boina aqui também. Enquanto o polimento rola lá, eu estou na saga de tentar fazer com que esse cinzeiro pare fechado. Para isso aqui, olha o que é uma mão na roda. Além de ajudar demais ali no polimento, a lanterna da Solver, olha como ela tem me ajudado aqui. Ah, o tom não está legal. Pronto. E aí, me permite trabalhar com luz direta aqui e com a mão livre para fazer o serviço. E aí, me permite trabalhar com luz direta ali no polimento. E aí, me parece? E aí, me parece? E aí, me parece. Finalizado então, graças ao bom Deus, a correção de pintura dessa nossa alfalomilco. Aqui parece que foi rápido, mas levou alguns dias, porque nós no meio do processo de polimento estávamos montando o carro, fazendo várias outras coisas junto com o processo. Então finalizamos hoje aqui, no vídeo posterior vocês vão ficar com o assunto da proteção de pintura, certo? Não percam, já se inscrevam no canal, dê um joinha, todos esses produtos estão disponíveis para venda na nossa loja física, nas nossas lojas físicas e na nossa loja virtual também. Enviamos esses produtos para todo o Brasil, certo? E agora, só para encerrar, gostei bastante dos produtos, tá? Uma opinião pessoal, gostei bastante dos produtos, gostei bastante também da densidade da espuma das boinas, certo? Não deixa a desejar para nenhuma boina importada que existe aí no mercado. O interessante é que nós utilizamos ela em roto orbitais, utilizamos também na máquina rotativa e ela aguentou o tranco muito bem, certo? Então, é um kit bacana para você ter aí na sua estética automotiva, se você está começando, se você já está no meio do caminho de aí, se você já é um puta de um profissional, também é um produto que vale a pena você ter como opção. Maravilha? Alguma coisa que vocês viram, cara, dá um pouco. Vamos achar, vem cá, vem cá. E a gente já vai encerrando, vocês vão ficar com o cena do vídeo pronto. Um ali, o outro ali do lado do lixo, o outro aqui escondido atrás do sofá, tá. Pessoal, alguma consideração? Não? Nada? Nada a declarar? O pastel está legal.